Pessoal, hoje eu vou gravar esse sapato, gente, que eu já gravei esses dias pra trás e coloquei ele no YouTube Olha pra vocês verem Aí de uma hora pra outra saiu do ar Eu não sei o que foi que aconteceu Que deu esse problema Aí eu vou tirar um pouquinho E vou mostrar pra vocês E tá tão ruim, gente, hoje de gravar Porque aqui onde eu moro tá muito escuro, que tá chovendo Aí eu vou tirar um pouquinho pra vocês Pra mostrar pra vocês Se vocês tiverem qualquer renda na casa de vocês Vocês tiram essas flores Tem lugar que tem folha e tal É só vocês tirarem Pra colocar do jeito que vocês quiserem Gente, olha A renda que eu fiz Foi com isso aqui, ó Aí eu vou tirando Assim no meio Quer ver? Deixa eu ver se dá pra vocês verem Isso aqui, ó Esse aqui É esse aqui, ó Tá vendo, gente? Olha Eu vou tirando pelo meio E vou Vocês vão tirando, ó Essas florzinhas E depois vocês vão fazendo a prique Como não tem Às vezes renda do mesmo jeito Na cidade de vocês Vocês compra a renda diferente E depende muito da cor que vocês quiserem também Porque tem renda Olha, pra vocês verem Eu vou recortando assim, ó Porque tem rendas Olha, tem renda de toda cor Tem azul Às vezes vocês querem um sapato com detalhe azul Porque às vezes vocês têm a brusa azul, ó É só recortar isso aqui, ó Isso aqui, ó Tá vendo, gente? E pregar O acessóriozinho, ó Esse daqui Esse aqui, ó É esse aqui, ó Esse aqui, ó Essas florzinhas aqui É essa aqui, ó Eu vou fazer uma aqui Pra vocês verem mais ou menos E por essa daqui Vocês já vêem como que foi que eu fiz É, como foi que eu fiz Peraí É tão facinho, gente Eu vou colar com a sacola É, cascare Caspare Sei lá Eu vou mostrar pra vocês E vou Ó, essa cola aqui, ó Que eu vou colocar Mas vocês não vai precisar, viu, gente Comprar essa cola desse tamanho aqui, ó Que é muito grande, né? Vocês compram uma cola pequena Eu gosto de fazer assim Porque vocês podem comprar dessas pequenas Assim, olha É, se vocês Quiser comprar Pra não sair mais É essa cola Pega mil E nessas casas também De aviamento Tem Vocês falam assim Que quer cola pra sapato Ah, deixa eu pegar o outro aqui Aí eu já peguei Dessa cor aqui, olha E vou colocar Fazer aqui assim, olha Que é isso aqui Que dá beleza, né? No sapato E dá o gramur nele Vocês fazem com paciência Vai comprando Os acessórios Que não é tanta coisa, não E outra coisa Gente, esse sapato Eu paguei Cinco reais No brechó, viu? Eu não tenho condições De comprar sapato escarpão Pra fazer Porque eu sempre faço sapato Porque qualquer sapato simples É acima de cem reais Um sapato lindo Trabalhado Vocês podem colocar Trezentos reais No bolso Pra ir comprar E outra coisa Eu acho, né? Que não vale a pena Vocês comprar Sapato de trezentos De quatrocentos reais Pra ir numa festa Só se vocês Dão conta De fazer em casa Porque esse tipo De sapato, gente São descartados Porque quanto mais O sapato é chique Mais chama atenção Menos vocês vão usar Menos vocês vão usar Porque vocês vão Uma festa aí chique Quando pensa que não Todo mundo filma Ainda mais agora Que essa onda de celular, né? Filma e joga Na internet E como que vocês vão Voltar na outra festa Com esse sapato Na outra festa Aí se vocês quiser Só fazer assim E não colocar outra cola Depois eu vou ensinar Como que vocês vão Colocar outra cola Dá pra vocês Tirar E colocar outro design Um sapato só Vocês vão fazendo isso Porque também tem um problema Se vocês for no brechó Comprar um sapato Vocês Anda um pouco com ele Pra lá e pra cá Pra ver se ele tá Legal no pé Porque É um sapato desconhecido, né? Se vocês for também Na casa Comprar um sapato novo De repente Ele é um sapato novo Mas é um sapato seco Que machuca demais vocês Como que vocês vão Pra uma festa Pra ficar à vontade Com o sapato machucando Né, gente? Aí vocês Primeiro Quando vocês Comprar um sapato Fica um tempo com ele Coloca um pouco De hidratante Pra ele ficar bem macio Olha, gente Essa daqui, ó Essa florzinha aqui Eu já terminei ela É dessas pequenininhas Que tá aqui, olha Tá vendo? Como é facinha de fazer Do mesmo jeito É essas daqui, ó Vocês vão pegando também Com essa daqui assim, olha E vai colando Vou colar aqui Pra vocês verem Ah, como eu tava falando Do sapato Vocês Se vocês Comprar até novo O sapato Anda um pouquinho Com o sapato Ou uma hora Duas horas Com ele Vocês andam Uma hora Duas com ele E outra coisa Quando vocês saem Leva Desse band-aid Com vocês Pega uma caixinha De band-aid E leva De repente Começa a doer Alguma coisinha No começo Tem logo Que colocar o band-aid Pra não Ferir o pé Porque Esse sapato Que não é da gente É complicado Porque ele é desconhecido De repente Também Vocês tem um sapato Na casa de vocês Que é conhecido De vocês Vocês usam ele Olha aqui Viu gente Olha Vocês vão colocando Vão pregando Direitinho Aqui Deixa eu ver Aqui Como que tava Esse aqui Esse aqui Ó Essa flor Pra combinar Tá vendo gente Essa flor Daqui Tá aqui Deixa eu colocar Aqui também E uma vez Gente Ganhei Fui sorteada No carro No Gugu E fui empolgada No shopping Comprei um sapato Pera aí Um sapato bonito Um escarpão Um escarpão Gente Vocês não imaginam O mico Que eu passei Com esse sapato Apertando Quase morri lá Eles não deixam vocês Sair pra fora Só libera Só libera Só libera Gente Quando tá Quase dentro Desse avião Deus me livre Nem faça Mais isso Às vezes Vocês tem um sapato Na casa de vocês Que é tão macio Gostoso Aproveita ele Deixa eu ver Esse aqui Aqui tá assim Gente Mas ele A hora que secar Ele deixa De ficar branco Assim Aí ó Aqui tá vendo Ó Eu soltei Aqui assim Olha Um pouco Pra vocês verem Se vocês quiserem Só deixar Assim Deixa Pra depois Se vocês quiserem Tirar Pra fazer Outro Design De repente Vocês Têm Uma brusa Linda Azuzinha Ou um vestido Quando vocês Foram a festa Compra uma renda Com azulzinho Né Um fundo Azul Bonitinho E vocês Coloca Eu coloquei O preto Pra dar Um design Também Pra não Ficar todo Branco Pra não Levar um Choque Né Olha gente Que graça Que fica Ninguém Diz que foi Um sapato De cinco reais Né gente Porque vocês Têm que ver Que Isso aqui Não custa Praticamente Nada Olha Isso aqui Eu paguei Dois reais Dois 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 e cinquenta Tem lugar Que é dois E noventa É bem Baratinho Aí Tem umas Colas Tem umas Colas Que esses Bicos Aqui assim Com esses Bicos Aqui assim Né É Cola Permanente Você chega Em qualquer lugar E fala Olha eu quero Uma cola Permanente Pra o Sapato Vocês Explica Né Aí vocês Pegam Com esse Bico Aqui assim Olha Mas depois Eu gosto De fazer Assim Porque Pelo menos Aqui Você está Vendo que Tá tudo Igualzinho Né gente Porque Esse tipo De cola Permanente É a conta De vocês Passar No sapato Vai ficando É Vai secando Muito rápido Muito rápido Depois não tem Jeito de vocês Tirar Pra organizar O sapato Aí vocês Pegam Nesse negócio Aqui assim Olha Vocês pegam E vai fazendo Assim Olha Vai fazendo Assim Nos cantinhos Pra ele Fixar Bastante Ou então Dar só Uns pontinhos Aqui assim Olha Pra ele Não sair Mesmo Vocês Entendeu Que as vezes Vocês vão Colocar um Design no sapato Mas que não Seja Tanto No sapato Todo Né Aí vocês Gostam Do sapato Daquele jeito Deixa Daquele jeito Então E faz Do jeito Que eu estou Falando Pra vocês Viu Vocês Entenderam Gente Se vocês Não Entenderam Vocês Manda mensagem Pra mim Fala que não Entendeu Porque o vídeo Tá meio complicado Hoje Porque aqui Onde eu moro Tá chovendo Demais E tá Tudo Escuro Nossa Mas tá Complicado Eu gravei Agora Em outro Vídeo De receitinha Pra unha Meu Deus Mas tava Complicado Gente Se vocês Se identificaram Com esse Vídeo Dá um Joinha Aí pra mim Se você Não for Inscrito No canal Escreve No canal Eu sempre Estou Fazendo Receitinha Sapato Que eu gosto Muito De fazer Sapato Viu Gente Vocês Gostaram Do sapato Olha Aqui Atrás Tá vendo Gente Olha Gente Então É isso Viu Tchau Gente Até O próximo Vídeo Viu